Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à aula de resolução de exercício de permutações e fatorial. Vamos começar. Aqui tem uma questão do Enem de 2017. Leia o enunciado aí e depois tenta resolver. Então, ele passa para gente essa tabela que relaciona o número de partidos que vai ter no campeonato, de acordo com a quantidade de jogadores que vão competir. E o que ele pede para a gente? Ele pergunta qual o número de partidas se tiverem oito jogadores. Então, para calcular isso, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ver de quantas formas possíveis a gente pode formar um jogo. Bom, para a primeira casa ali, a gente tem oito possibilidades, qualquer um dos oito jogadores. Já para a segunda casa, a gente vai ter só sete possibilidades, porque a gente já usou um jogador para a primeira casa. Só que, quando a gente faz esse cálculo, a gente está considerando que o jogo A contra B vai ser diferente do jogo B contra A. Então, no final das contas, a gente vai estar contando cada jogo duas vezes. Logo, a gente vai ter que fazer uma correção nesse cálculo. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai ter que desprezar a ordem. Para fazer isso, a gente vai ter que ver quantas vezes a gente está repetindo cada jogo. No caso aqui, é duas fatorial vezes. E dividir o resultado que a gente tinha encontrado inicialmente por dois fatorial. Chegando, então, no cálculo em que a gente considera uma vez só cada jogo, que dá oito vezes sete sobre dois fatorial, que no final vai dar vinte e oito. Letra E. Bom, espero que todo mundo tenha conseguido entender. Caso você não tenha acompanhado alguma parte da resolução, eu recomendo que você volte no vídeo de teoria dessa matéria, que lá eu explico um pouco melhor como funciona esse desprezo da ordem. Beleza? Bons estudos aí, galera! Beleza? Bons estudos aí, galera! Beleza? Bons estudos aí, galera!